Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Pessoal, semana de alta volatilidade. Opa, vai pegar ninguém já? Não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo. Pessoal, semana de alta volatilidade, como eu falei para vocês na segunda-feira passada, tá? Como eu falei para vocês na segunda-feira, alta volatilidade, riscos enormes aí que não tomar cuidado, tá? No início do dia aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o tamanho dos candles. Meu Deus! Olha isso. Olhem isso, pessoal. Olhem isso. Olha o tamanho desses candles. Olha esse aqui. Só esse aqui deu 1.600... Opa, deixa eu voltar aqui que teve um movimento aqui. O stop meu moveu sozinho. É que já passou do... Deixa eu tirar esse stop daqui. Deixa eu tirar esse stop daqui. Ele vai bater no gain lá. Com certeza absoluta. É que, na verdade, eu alonguei o meu gain, tá, pessoal? Automaticamente ele... Ele... Ah, deu gain. Ótimo. Automaticamente ele ativou o trailing stop, tá? Nossa, o que é isso? Olha isso. E candle maravilhoso. Cando que não pegou as outras ordens minhas. Pessoal, eu estou numa entrada aqui, tá? Essa entrada que eu estou... Estava, na realidade, né? Essa aí faz parte aqui... Faz parte aqui do meu novo curso aí, Deus do Trade, tá? Que utiliza meus indicadores maravilhosos aqui, tá? Indicador estrela azul. Conjunto de indicadores estrela azul. Que é a nuvem. A regra de coloração do candle, que ela é extremamente assertiva. E extremamente pontual no que se tange aí ao movimento do mercado. Ela mostra exatamente quando o movimento está pensando em reverter, tá? E depois tem o histograma aqui para dar um apito final, vamos dizer assim. A cereja do bolo. Belezinha? Enfim, voltando ao que eu estava falando para vocês, pessoal. Olha isso no começo do dia. Um candle de 960 pontos. Um de 700 pontos. Esses dois menorezinhos aqui e tal. Esse aqui é um pouquinho maior. 560. E esse aqui de 1.050 pontos, praticamente, tá? Isso tudo em... Quanto tempo? 5 minutinhos? 5 minutinhos, tá? Do fechamento de ontem. Ele desceu em 5 minutos aí. 3.100 pontos, tá? Então, pessoal, eu até tive que tirar. Eu estou usando aqui... Eu estou usando aqui estes canais, tá? No dia a dia. Porém, eu vim utilizar estes canais. Aumentei um pouquinho aqui para visualizar, porque eu não estava conseguindo ver. Olha só. Um candle. Um candle pegou 1, 2, 3, 4, 5 canais. E um candle. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5 canais também. Então, ficou um pouquinho complicado de trabalhar ali, tá? Então, eu modifiquei apenas para visualizar, tá? Lembrando que... Lembrando que a gente trabalha aí baseado nas regras de colorações e nos indicadores e no movimento do mercado. Belezinha? Bom, deu aquele movimento bonito lá. Está voltando um pouquinho. Pessoal, acho que eu vou fazer uma entrada aí, hein? Fazer uma entrada aí, hein? Só um pouquinho. Já volto, pessoal. Prontinho, pessoal. Voltei aí. Entrada feita. Estamos em operação novamente. Um contratinho aí e com possibilidade de melhorar um pouquinho a situação aí, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, quero mostrar para... Ah, deixa eu concluir o que eu estava falando. O que acontece? Em dias de alta volatilidade, pessoal, que nem essa semana, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, o que acontece? No começo do dia aqui, pessoal, quando teve esses candles gigantescos... Está dando para ver aí, né? Esses candles gigantescos aqui, o que eu fiz? Simplesmente não entrei. Não entrei. Esperei o mercado se acalmar, fiz uma entradinha aqui, tá? Esperei o mercado se acalmar e fiz uma entrada ali. Então, tenho bastante cautela, bastante juízo. E só entre aí se vocês tiverem a certeza do que estão fazendo, tá? Belezinha? Principalmente se vocês trabalham com stop longo, tá? Se você trabalhar com stop curtinho, trabalhar dentro de estratégias específicas, utilizando, por exemplo, o Renko, que stop é bem curto, aí tranquilo, né? Desde que você tenha o spread configurado na sua ordem oco, bem certinho, com margem para não pular o seu stop, tá? Porque em dias de alta volatilidade, pode pular o seu stop e o prejuízo pode ser grande. Então, estamos bastante cuidados com isso aí, tá? Pessoal, estou pegando aqui a estratégia Canarinho para vocês darem uma olhada. No gráfico de 15R, 15R. Hoje, mesmo na volatilidade alta, teria dado entradas ótimas aqui, tá? Em vendas, tá? Na compra, na realidade, deu uma entradinha apenas aqui. Teria dado um gainzinho maravilhoso, tá? Depois, mais outra na venda aqui, bonitinho. Mais na venda bonitinho, mais na venda... Enfim, a estratégia Canarinho está dando bastante resultados positivos aí. E as pessoas estão gostando bastante, tá, pessoal? Estão gostando bastante. E, inclusive, eu estou recebendo vários elogios no Instagram, via inbox lá no Instagram. Aqui no YouTube também. Hoje, essa... Não está para mim? Acordei aqui. Tinha um elogio bonito lá também. Porque a pessoa está trabalhando com o indicador e está gostando bastante. Está tendo altos ganhos, tá? Então, fica a dica para vocês, quem quiser aí. É de graça, gratuito. Ninguém precisa pagar nada para usar esse indicador, tá? Esse indicador Canarinho, beleza? E logo, logo, eu vou disponibilizar essa nuvem também. Eu estou trabalhando na nuvem ainda. Ainda não tive tempo de melhorar. Mas eu estou com umas ideias legais aqui que vai facilitar e vai melhorar ainda mais as entradas com uma nuvem diferenciada para vocês. Belezinha? Deixa eu voltar lá para a minha área de trabalho. Minha área de trabalho. Eu sei que já ia pegar no gain. Não pegou ainda. Está enrolando um pouquinho. Está enrolando? Vamos lá, vamos lá, filho. Vamos lá, bora. Bora, bora para o gain, bora para o gain. Olha, pessoal, um contratinho já nesse exato momento está dando 170, 180 pontinhos. Vamos ver se vai pegar essa nossa ordem. Olha, stop já moveu para o gain porque eu aumentei. É esse que é o problema de aumentar. Deixa eu tirar esse stop daqui, pessoal. Deixa eu tirar esse stop daqui. Pronto, tirei o stop dali. Por quê? Não façam isso em casa, crianças, se vocês não souberem exatamente o que vocês estão fazendo, tá? Eu tirei o stop dali, por quê? Porque eu aumentei o meu objetivo de gain e automaticamente o trading stop ativou, tá? E para não ser estopado à toa, porque está tendo alta volatilidade e eu tenho bastante noção do que eu estou fazendo, tá? Então tirei o stop dali, mas eu sei exatamente onde eu vou estopar se por acaso o mercado for contra mim, beleza? Eu tenho certeza que vai pegar o nosso gain ali, tá? Deixa eu voltar num minuto aqui para a gente analisar. Ah lá, já pegou. Falei que eu tinha certeza? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos, tá? Voltei a fazer vídeo com mais frequência. Antes eu não estava com tempo, estava meio enrolado. Apesar que eu ainda estou meio enrolado com os temas e estou fazendo o possível para vir aqui fazer vídeo para vocês e dar altas dicas que eu sei que vocês gostam, tá? E eu também gosto de estar aqui fazendo vídeo para vocês, tá? Então quem não é inscrito, já por gentileza, já se inscreve no canal, dá aquela força, já curte bastante aí, compartilha com os amigos aí, mostra para as pessoas aí o indicador gratuito para utilizar. Não tem que pagar nada, é de graça. Usa lá, testa a vontade, põe o simulador, põe em conta real depois que vocês treinar bastante. Tem aí, aqui no canal também, tem fórmulas aí de você treinar aí o seu psicológico, tem formas aí de você fazer o seu gerenciamento de risco da melhor forma para não correr risco de ficar se expondo exageradamente no mercado e fazer o seu lucrinho, tá? Por exemplo, hoje, nesse exato momento, 9h50 da manhã, estou com 257 reais operando com um contratinho, tá? Um contratinho, eu não sei se entrei com dois hoje. O máximo que eu vou entrar, pessoal, são dois contratos, tá? Mas, a princípio, a princípio, estou entrando com um contrato, ó. Teve uma vez que eu entrei com dois contratos, tá? Entrei com dois candidatinhos e as outras vezes com um contratinho, tá bom? Então, basicamente isso. Hoje, deixa eu ver como foi o relatório de performance hoje. 100%, 4 vitoriosos e nenhuma derrota, vamos dizer assim. Nenhum loto. 100% do ganho por enquanto, tá? O dia não acabou, obviamente. Estou em operação ainda, vou ficar mais um tempinho operando aqui. Mas vamos aguardar, vamos aguardar mais uma entrada e já volto. Eu vou fazer esse vídeo gravando algumas operações para vocês, beleza? Já volto. Bom, pessoal, fiz mais... Opa, já pegou os gains ali, já. Mais uma entradinha aí, pessoal. Já pegou meus primeiros gains ali, tá? E estamos aguardando aí para ver se vai pegar o terceiro objetivo. Coloquei três aí, tinha três objetivos nessa entrada, tá? Lembrando aí, mais uma vez, estou seguindo aí meus indicadores maravilhosos, tá? Que logo está disponibilizado para vocês. Obviamente, vou cobrar, né, pessoal? Tem gente que reclama. Ah, esse vai vender curso. Oh, pô. Três anos lascados aqui, sovando pra caramba. Olha, você consegue descobrir uma coisa interessante. É, duro, né? E ainda sem contar que eu estou dando para vocês, de graça aqui, estratégias excelentes também. Tem outras no canal excelentes. E essa aqui, uma das melhores que tem também aqui gratuitamente, tá? Então, espero que ninguém venha me encher as paciências aí, quando eu colocar o meu curso à venda, tá? E, na realidade, estou ajudando muita gente. Com poucas operações, você acaba pagando o curso inteiro. Vamos lá. Será que vai para o nosso objetivo de ganhar lá? Tomara que vá. Tomara que vá rapidão. Tomara que vá rapidão. Deixa eu colocar aqui que os candles estão grandes. Estou me atrapalhando um pouco para ver lá. Só para analisar. O interessante, pessoal, é que esses indicadores mostram a força do mercado no momento e você acaba operando com mais tranquilidade, né? E operando com pouco contrato, você fica totalmente tranquilo, sem problema nenhum, sem estresse, sem se preocupar aí muito com os riscos, tá? Então, devagarzinho, com quem não quer nada, a gente chega lá. Não é mesmo? Vamos lá. Será que vai para o objetivo de ganhar agora ou não? Vamos ver quanto está o vídeo aqui. Dez minutinhos. Está um pouquinho... Está ficando longo, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausa. Assim que tiver para pegar no objetivo lá, eu volto de novo. Já vem. Pessoal, mais uma dica aqui. Deixa eu ver se está gravando lá, né? Está gravando. Mais uma dica de ouro aqui, pessoal. Olha isso aqui, tá? Coloquei o Netrix aqui, ó. Tá? Tem várias. Eu nem sei para o que serve tudo isso aqui. Também nem quero saber, viu? Muito dor de cabeça. Opa, pegou mais uma entradinha minha ali, tá? Pessoal, olha isso aqui, ó. Força vendedora, 55%, 56%. Força compradora, 40%, 44%. É difícil lutar contra isso aqui, entendeu? Você querer ir contra uma força gigantesca dessa de venda. Mesmo que o preço esteja subindo um pouco, é difícil você querer ir contra uma força gigantesca dessa de venda, tá? Então, bora tomar bastante cuidado quanto a isso, tá? Se vocês quiserem, coloque aí. Toda plataforma tem esses indicadores aqui. Pelo menos vocês conseguem dar uma olhada qual é a força do mercado no momento. É interessante, tá? Eu, sinceramente, não consigo trabalhar aqui comprando e vendendo por aqui, tá? Tem muita gente que gosta demais aqui, ó. Super bom, não sei o quê e tal. Eu, sinceramente, para mim não ajuda muito não. Eu só gosto de ver aqui, ó. Força compradora e vendedora. Olha a vendedora, 60%. E olha o preço. A força que ele bateu e jogou para baixo. Sabe que interessante? Legal, né? Legal, né? Vamos aguardar aí, ver se vai descer e pegar os nossos objetivos aí. Vou deixar rodando esse... Vou subir um pouquinho aqui, assim, ó. Você fica em cima da câmera. Dá para ver certinho. Vou deixar rodando aí para mostrar para vocês como que funciona. 59% de vendedor dá para 41% de compradora. É difícil você querer ir contra isso aí, né? Então fica aí mais uma dica, tá, pessoal? Quando tiver aí muitos vendedores, evitem comprar, tá? Evitem comprar, que não é legal, não. Não, não é legal, não. E o nosso preço? Vai para o gain? Vai para o loss? Vai para onde? Vamos definir? Vamos definir que já está dando meia hora. Está dando meia hora já. Preciso lavar o quintal hoje. Está muito sujo. E dando uma sorteira, é assim mesmo. Pessoal, vou dar mais uma pausa aqui e já volto. Pessoal, voltei. Passei um calorzinho e subiu aqui, mas como a gente trabalha com stop definido certinho, bonitinho, com alvo definido certinho, bonitinho, a gente tem toda a tranquilidade para se manter aí no mercado. Será que vai pegar o nosso objetivo? Pegou o nosso gainzinho ali, mais dois contratinhos. Agora vamos ver se vai pegar os objetivos principais lá embaixo, tá? Estamos agora com R$440. Lembrando, pessoal, não vai contra a força compradora, pessoal. Não vai contra a força vendedora, perdão. Contra a maior força do mercado no momento, tá? 56% neste momento, tá? Muito grande, muito grande, muito grande. É muito grande. Vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Cadê meu Metrix? Aqui. Pessoal, não vão contra a força dominante do mercado, tá? Jamais, 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 jamais. E aí, vamos pegar lá o nosso objetivo logo ou não vamos? Bora, bora, bora. Ou é gain ou é loss aí, hein? Ou é gain ou é loss aí, hein? Esse objetivo de baixo aqui eu posso até descer um pouquinho mais, hein? Deixa eu ver como que está o mercado aqui no geral. Deixa eu ver como que está no geral. Pessoal, sinceramente, eu acredito que o mercado possa chegar até aqui, ó. Até nessa linha amarela que eu fiz aqui, tá? Talvez não hoje, tá? Porque tem que descer mais 2 mil pontos aqui, tá? 2 mil e pouquinho. Mas provavelmente ele vai chegar neste fundo aqui, tá? Entre hoje e amanhã, eu acredito que chega neste fundo aí, tá? Então, fiquem sempre atentos aos fundos principais do mercado, tá? Ontem, pessoal, ontem, eu fiz uma marcação aqui, ó. Eu fiz uma marcação aqui, ó, destes fundos aqui, tá? Eu fiz uma marcação. Vocês podem ver no vídeo de ontem que tinha essa marcaçãozinha aqui, ó. E eu falei para todo mundo. Falei, pessoal, pode chegar aqui o preço com muita força, tá? Depois, no meio do dia, eu falei que talvez chegasse na linha zero. Não chegou na linha zero, tá? Mas aqui, a probabilidade era alta para chegar. Aí chegou, bateu e está lá. Bonito, bonito. Passou reto, né? Na realidade. Agora vamos aguardar, ver se ele pega pelo menos os nossos objetivos. Aquele alvo lá é muito grande para a gente seguir hoje, tá? Mas pode ser que no decorrer do dia, se ele romper este fundo aqui, ó. Se ele romper este fundo aqui, pode ser que ele tenha aí, que dê uma porradona para baixo lá para pegar lá. Lembrando que é muito difícil ir em um dia só, porque são 5% praticamente, né, pessoal? Mas não é impossível. Ainda mais nesses dias de oscilação que a gente está vivendo no mercado, tá? Essa semana está uma semana complicada, uma semana complicada. Belezinha? Esperar mais um pouquinho aí e já volto na definição desse trade. Será que vai agora, pessoal? Será que vai agora? Está querendo, está querendo, está querendo. Bateu pertinho lá já, hein? Bateu pertinho. Lembrando mais uma vez, não vão contra a força majoritária do mercado. O mercado é soberano. Agora está 59% vendedor. Vendedor. Então por que você vai comprar? Não. É complicado, é complicado. Tem gente que compra, né? Eu comprei muito já, não posso nem ficar falando dos outros. Já comprei muito já. E já tomei no nariz, já. Isso faz parte, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Ah, moveu meu stop sem querer, eu saí sem querer da operação. Eita, que eu tinha estendido o gain, né, pessoal? Estendi o gain, moveu o stop sem querer lá. É uma pena, estou com um contratinho só agora. Já tinha batido 500 reais lá. Pegou o meu stop gain, na realidade. Não foi o stop loss, foi o stop gain, né? Que ele moveu sozinho. Mas está bom, fazer o quê? Faz parte, né? Vamos aguardar eu desenrolar dessa situação, então. Hoje vai topar inteiro ou vai ganhar o resto aí? Vou pensar o que eu vou fazer. Vou esperar um pouquinho e já volto. Pessoal, resolvi fazer uma outra entrada, exatamente no lugar que a minha estratégia manda. Porque eu saí com aquele stop gain ali, que eu não queria sair com stop gain. Eu queria sair com gain, né? Então, vamos aguardar um pouquinho mais aí. Eu quero finalizar essa operação bonitinha aqui, mostrar para vocês certinho o que aconteceu. Se foi o loss total lá ou se foi o gain total. Belezinha? Tive a oportunidade de entrar novamente na entrada aqui, a estratégia manda. Então, eu voltei aí com o contrato. Pode ser que eu tenha voltado para tomar o loss aí no final, né? Mas não tem problema, faz parte. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. A gente vai por probabilidade. E a probabilidade maior aí é que vai descer o preço, mesmo subindo um pouquinho aí. Como eu sempre falo, para descer tem que subir, para subir tem que descer, tá? Está com força a compra aí agora. Está perigoso, está perigoso. Mas tem problema, tem problema. De uma forma ou de outra, a gente vai sair no gain hoje, tá? Essa é a minha última operação. Beleza? Agora é 10h25, tenho meus compromissos. Beleza? E aí? Vai para o gain e vai para o loss. Vai para o gain e vai para o loss. Vamos aguardar. Está com a guarda gravando aqui? Ou espera um pouquinho? Pessoal, vou dar mais uma pausa aqui. Se estiver pegando, eu volto, tá? Opa, será que vai? Ainda não. Ainda não. Vou dar mais uma pausa e já volto. Aí, pessoal. Que nem eu falo, nunca vão contra a tendência maior do mercado. E a tendência maior do momento é a venda. Já vai pegar no objetivo. Bateu no objetivo, atingiu o meu stop gain de novo. Oh, meu Deus. Aí seja o dia de mim, hein? Aí seja o dia de mim. Mas eu descobri o que aconteceu, pessoal. É que eu entrei pela tela do lado e eu estava utilizando aqui uma outra estratégia de ordem oco, tá? Eu coloquei uma outra lá que é para scalp. É por isso que ele fez essas alterações antes do momento. Tá? Mas está tranquilo, né? Deixa lá, deixa lá. Se stopar aí de novo, esse é um outro stop gain pequenininho, tá? Mas pelo menos é um stop gain, tá? Pronto. Foi um outro stop gain pequenininho aí. E se voltar onde eu estava lá, eu entro novamente. Gente, não tem problema não. Só que agora eu mudei lá. Agora eu coloquei a ordem correta, tá? Se bater de novo lá, eu entro mais uma vez. Deixa eu ver onde que está aqui. Se bater de novo, eu entro mais uma vez. É boa. É boa. Não tem problema nenhum. Ou seremos estopados lá em cima lá. Só vou entrar de novo porque deu esse stop gain aí, tá, pessoal? Vamos aguardar, né? Você vai pegar o objetivo principal lá embaixo lá, que é o que eu estou esperando já faz tempo. Vamos fazer o seguinte? Vou descer aqui nos 3% isso aqui. Já que é para melhorar, vamos melhorar aqui embaixo aqui. Acima da linha dos 3%. Um pouquinho acima deste candle aqui, para ver se pega o nosso stop lá e a gente ganha uma graninha a mais aí. Beleza? Então vou esperar mais um pouquinho e já volto. Cadê, pessoal? Olha isso. Olha isso. Bateu em cima da minha ordem lá e não pegou a minha ordem. E o mercado entrou em leilão. Que sacanagem. Que sacanagem. Dura que o leilão está abrindo aqui em cima. Pode ser que simplesmente ele abra aqui e stop lá em cima, tá? Bom, estou com o contrato vendido aqui. Se abrir muito acima, é prejuízo. Se abrir muito abaixo, é alguém. Simples assim. Vou esperar com vocês aqui. Falta até 20 segundos? Vou esperar com vocês aqui para ver o que vai acontecer. Olha só, vai lá em cima. Deixa eu ver qual foi a mínima deste candle aqui. A mínima foi 520 e eu estou em 520. Legal. Que legal, que legal, que legal, que legal. Ó, o Dury vai querer abrir em cima. E nessa de abrir em cima aqui, a gente tem um pequenino problema, né? Pequenino problema. Por quê? Opa, vamos. Desce, não é para subir não. Porque aí ele pode simplesmente pegar a nossa nova ordem aqui, subir e estopar. Pode acontecer, tá, pessoal? Estou com 560 reais. A hora que abrir, vai mudar total. Vai baixar para 400 reais, mais ou menos. E aqui provavelmente não pegou a minha ordem. Quer dizer, não pegou, né? Porque senão já tinha subido, saído daqui. Entrou em leilão bem em cima. Que foi uma tremenda sacanagem. Tremenda sacanagem. Mas vai fazer o quê, né? Vou até dar um print aqui. E vou colocar isso aqui na... Vou colocar isso aqui na... Olha onde ele vai abrir. Aqui é sacanagem. Aqui é sacanagem. Ele vai abrir, vai pegar a nossa nova ordem e provavelmente vai estopá-la em cima lá. A não ser que entra muita força compradora, vendedora de novo. Mas geralmente quando tem vendedor, leilão, o mercado tenta reagir um pouco ao contrário para depois descer, tá? Mas vamos ver. Se ele pegar aí a minha ordem e descer com tudo, ótimo. Se não, vai ser um stop. Ela não vai pegar a ordem. Vou fazer o seguinte. Vamos tirar essa ordem daqui. Vamos tirar esse stop. Não pode virar. Esqueci. Esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Olha onde vai abrir aqui. Sacanagem. Vai abrir no meu stop. Errou, né? Leilão. Vamos ver três. Tá bom, tá bom. Estava tão feliz. E aí? Vai abrir ou não vai? Olha lá. Abriu e estopou. R$ 286,00. Não, fala sério, né? Fala sério. Fala sério. Bom, pessoal. Voltando aqui. Deu uma pausa aqui para buscar uma água lá para ver se eu consigo digerir o que aconteceu. Dá uma raiva nisso, né? Fala sério. Estava finalizando o dia bonito. Bonito, 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 bonito. E aí me entra nesse leilão aí e dá essa ferrada. Pessoal, eu vou fazer mais uma operação aqui, tá? Eu vou voltar. Vou esperar o mercado se acalmar um pouquinho, tá? A hora que o mercado se acalmar um pouquinho, eu vou ver se dá para fazer uma entrada ou não. Se der para fazer uma entrada, eu entro e opero bonitinho. Do contrário, eu saio das operações e finalizo o vídeo, beleza? Então, vou dar uma pausa e só vou voltar no finalzinho. Só um momento e já volto. Pessoal, tive um probleminha aqui, ó. Eu acessei, na dúvida, eu acessei o aplicativo da Modal, né? E aqui estava dizendo... Deixa eu ver se está gravando, está gravando. Está dizendo que tinha duas ordens em aberto ainda, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu entrei pelo computador aqui para ver e estava em aberto até agora a pouco. Agora apareceu aqui, cancelada. O valor lá continua o mesmo, só que a gente tem que ficar bastante atento, porque às vezes a plataforma não mostra o valor correto e no sistema da corretora está lá a ordem correndo aí, correndo, 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 e você acaba tendo um prejuízo muito grande, tá? Então, tem que sempre ficar atento a isso aí, beleza? Voltei só para mostrar para vocês. Agora, disse que está cancelado, tal, então, ponto final. Já que está cancelado, beleza. Vamos aguardar e vamos fazer a operação. Vamos ver se dá para fazer a operação. Bom, pessoal, voltando aqui, última operação do dia, chega por hoje. Não quero mais desgosto aqui, não quero que entre em leilão novamente e eu me lasque mais uma vez. Vou até parar aqui a minha proteção, vou colocar no zero a minha proteção, porque já praticamente chegou no objetivo lá e eu não quero mais fazer a operação por hoje. Chega por hoje. Bateu no gain a gente sai, bateu no loss a gente sai. Parece que vai ser loss não, stop gain. Na realidade, 10 pontinhos aí, tá? Geralmente eu não gosto de mover o stop gain. É que já estão aí praticamente 11 horas, preciso sair. E ele já bateu em cima do objetivo e voltou. Nossa última operação aí. E chega de emoções. Hoje o dia foi emocionante, tá? Lembra que eu falei no início do vídeo? Vai ser stop gain, pelo jeito. No início do vídeo aí, da semana e depois do vídeo também, que essa semana poderia ter muitas oscilações. Eu só não imaginava que iamos ter aí essa situação com um leilão parando bem em cima do preço, né? Foi exatamente em cima do meu preço aqui, do meu gain e subiu. Tu dá alguns 600 e poucos reais como vocês viram lá. Por isso que não é muito bom você estar alavancado em momentos desses. Imagina se eu estivesse aqui com uns 50 contratos. Seria um problema. Mas beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sejam... Perdão. Tô emocionado aqui. Tô emocionado com o que o leilão fez comigo. Nossa, tô muito triste. Tô muito triste, cara. Mas faz parte, né? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam bastante aí. Assistam de novo. Porque isso aqui é muito importante pro aprendizado do dia a dia. Sem ter tempo de tela, ninguém consegue chegar em lugar nenhum aqui na bolsa. Beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. Tamo junto. Fui.